E aí Vou travar 90, 95 Já vou atrás, vou, a vossa atrás O meu mapa tá botado para o outro lado, mas tá ligado É só seguir nós, caso o mapa Sim, 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 também já não vou na paz Depois descarregamos, depois já Botamos outra carga para onde a pessoa vai descargar, tá vendo? Fazemos acertar Paulo Caveira E aí, de boa E aí, Diego Salve, salve Tranquilo? Acertei, Marisete Pereira de Souza É Diego mesmo? Ó, passou um aqui vazado Cadê o pessoal? Tá todo mundo aí atrás aí? Aham Ah Achei que tinha sumido Aí, aí, aí Aham, tá E o Manuel, cadê o Manuel? Não, mano, vem atrás, vem atrás Ah, beleza Aí, quer filmar para a live Como é que pode ser? Salve, Giovanni Gomes É, Samuel Tranquilo, mano? É, o Manuel tá com medo de quebrar caixa de marcha Acelera, Manuel Ou já vai É, mas ele pode acelerar A gente pode ficar me esperando, mano Ai, 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 ai Duas cidades depois, é Catawissi que chama lá Ah, beleza, Gabriel, tá tranquilo? Eu tô bem, graças a Deus, tô ótimo Pra melhorar, só falta ganhar na Mega Sena Tem dois carros aqui passando no pedal e um no outro pedal Eu acho que um dos dois que é equivalente ao dele, que o dele é imenso Tá, o Europa 2 tá com mais, o Europa 3 tá com dois mil e pouco O Europa 4 tá lotado também, quatro mil e pouco Tá tudo cheio Já criaram mais dois servidores aí Eu tô no 3 Olha, Vaguinha, atenção, eu faço lag É, eu percebi Eu faço lag Eu percebi Quase bater Eu faço lag, lag, lag Lag, aham A internet Diz logo Querem te passar pra frente? Não, pode ir de boa aí, tá de boa aqui Pronto, é melhor deixar que eles passam porque a gente não bate Eu tô filmando, então se eu passa na frente não filma todos vocês Mas filma aí também Pode, Marcos? Claro que pode Bota a roupa no levo Com certeza? Com certeza? Ó, Vim Tamo junto E vamo que vamo Tá aqui eu, Manoel Opa, posso fechar? Posso que eu fecho? Tá eu, Manoel Valdinho Daniel? Daniel? Isso Ah, isso aí Ah, gente, tá suave aqui Ó, noventinha Tá correndo não O caminhão quando chega a noventa e cinco Ele ativa o retardo aqui E desacelera A gente tá indo pra Aqui, ó Vou na tela aí Olha lá Atouice A empresa lá é pós-speed Epa, pra fora não Isso, depois de Berna Tranquilo De lá já eu vou Eu vou ir junto com O Manoel Vai fazer o frete De lá também Depois Panga-terra Ai, ai, ai 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 Ai, caramba O que foi isso? Going East Ai, mano Eu não sei se é going East Bateu no cara Não, não O frete Eu nem olhei Mas tá Tá um pouquinho Parece que tá um pouquinho Nossa amiga Ai, cobritão Ai, ai Salve, salve Genilson E aí, maninho Tranquilo? Ei, caminista Isso é sim Caminera De verdade Cobritão Isso sim Ai, como sofre O cara Que Que Tava aí Agora Na vocês Ele capotou Deve ter batido em alguém de você Ou um aparelho visível Sei lá Jogando aqui pro canto Aqui pra sair fora Bota lá Daniel Oi Bota pra frente Bota pra frente A homem Caminera Liberdade E Cubritão Miss Europa Mete marcha Eita Não sujou Mas a gente vai sair de lá E vai pra Dentro do mapa Eu vou só fazer esse frete meu aqui Olha lá Porque eu tô negativo no dinheiro Eu tenho que entregar ele aqui Pra ele ficar positivo Que eu tô devendo um monte de empréstimo Que eu fiz pra comprar carreta Aí o bicho tá pegando pro meu lado Passa aí Passa aí Bota 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 Tô passando Bailinho Bota Bota Bailinho Tá Marcos Tá tudo lotado Cara Mas que eu entrei Até que tava de boa Cento e poucos na fila Aí deu pra entrar de boa Olha aí Você pode andar com o bitrem Não é venido? Pode Pode rodar com o bitrem Só não pode Acho que carga que tá limitada pra ele Aqui Fora lá do Do Escandinave Não Tem uma cidade que tá bloqueada O ruim de você ficar com ele Igual ontem eu tava Aí o que que acontece Eu pus pra Apertei F7 Pra ir pra garagem Pra arrumar Eu fui lá pra Escandinávia Entendido? Porque aqui o pessoal Aqui Houve uma pessoa Diz no internet Não se pode Hum Não se pode O O Reis Tá usando algum mod No fundo do caminhão? Mod? Sim Não Estranho O fundo do caminhão Tá todo vermelho O que que tá vermelho? O vermelho Como se Tivesse alguma coisa Que não Mostrava Não O que que tá vermelho? O farol O parabrisa O O paralãs O meu caminhão? Sim, está tudo vermelho. Não, deve ser leg seu aí. Eu não estou com DLC nenhuma. Pra mim está também. Só a DLC que eu tenho. Eu tenho DLC, não é mod não. Tem DLC. Que é o baú. O baú aí é Schwarzmiller. Que é preto. Aqui está tudo vermelho. Não, a traseira dele é vermelha. Queima aí atrás. Queima aí atrás. A traseira dele tem uma faixinha vermelha. O teto é preto. O teto é vermelho. O teto é vermelho. Cuidado galera, cuidado. Põe aqui um lançado. É isso aí DJ Gabriel. O que está acontecendo? Opa, está vindo um cara aí. Eu tive uma foto uma foto ontem jogando mais o Daniel. O caminhão dele estava com uma foto DLC. Beleza Giovanni Gomes. Está indo lá para Escandinávia. Para ser o caramba. Nossa gente. Olha um doido passando aqui. Sempre em frente ou rei? Valeu, meu Deus. Eu quase desci. Porque o meu mapa estava voltando para o outro lado. Direto. Eu quase que ia virar para o outro lado. Oh, mas não ia também. Ah, eu bolo no play? Sim, eu estou jogando online. Está aqui na Europa 3. Servidor. O jogo está lagado? O jogo está lagado? Como assim? Um pouquinho, um pouquinho. Está normal. Não fala isso. O meu aqui não está lagado não. Está de boa. Da última vez, deu uma porrada. Eu lembro. Caramba. O meu left eye com lag. Levo. Estou esquecendo. Estou olhando aqui o chat. Estou só acelerando. Deixar 95 está de boa. Deixa eu passar aqui. Olha, tipo... Seu caminhão aqui, tipo... Está... 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 É todo vermelho. Só os farocos não conseguem ver. É tudo vermelho. E eu? É estranho, velho. É. É. É um vermelho bem forte mesmo. Tipo assim. Ei, 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 ei. Ô, Rameu. Estou na Europa 3. É ruim guiar essa câmera. Olha aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Estou na Europa 3. É ruim guiar essa câmera. Reduz aí, Bruno. Eu vou entrar aqui. Vou tentar. É, é isso mesmo. É isso aí, Giovanni. Vê a DLC borrada, igual a DLC nova que tem aí. Acho que é crony. Você vê só um borrão cinza. Eu ia já sair a DLC da MAN. Foi muito feio. O MAN. O MAN. Eu comprou a DLC para andar aí com a MAN. Você está com o caminhão MAN. Ah, não. Você está com o... Estou com a Boluva. Você anda com o Boluva e MAN. Ok. Ah, tá. Aí, Daniel. Eu depois que eu pagar minha atividade toda para o banco, que não é pouca. Foi mal aí que eu estou vendo um negócio no celular aqui. Celular e volante. Aê, 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 aê. Que não combinam. Eu já estou fazendo merda aqui. Não, até só para. Não, 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 não. Caramba. Eu estou ficando com medo aqui, velho. Eu vou acelerar. Olha o outro passando aí. Caramba. Está com medo aqui. Está com medo aqui. Rapaz, uma vez. Para passar um caminhão, está passando três. Eu vou ficar lá quatro. Eita, eu vou bater. Não entrapalha, meu. Foi mal aí, Daniel. Foi mal aí, Daniel. Foi mal aí, Daniel. Nós vamos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Tamo junto. Bora, bora jogar. Atenção, atenção. Está aqui o Jarejo. Oi, gente. Vai acelerando aí que eu vou dar uma paradinha aqui. Um segundo, senhor. Capitão. Não, bota o Jognoeiro. Pode andando aí. E a gente tem que abastecer também. Ah, então abastecer. Para no posto, então. Quer dois palitos aqui. Enquanto vocês vão abastecer, eu vou mandar a cabeça. E disseram isso e depois passaram as rumas. Ué. Aquela paradinha ali. Faz barra. Prontinho. Parar no posto, parar o vídeo e continuar nesse tempo. Ouou, tu louco. É. Quase bateu. E aí